Agora, Aguinaldo vai aproveitar melhor, e em qualquer lugar, a programação da TV Itapuã Rede Record, por causa do sinal digital. É bom porque quando o homem está esperando um compromisso, está marcado, aguardando, você está ligado na TV Itapuã, aguardando. Mesmo em fase de testes, a nova conquista da emissora agradou ao público fiel. A partir de agora vai dar para acompanhar a TV Itapuã com qualidade de áudio e imagem digital. Nós estamos recebendo o sinal da Itapuã maravilhosamente bem, viu? Igual só em outros países. E para sintonizar a TV Itapuã é muito fácil. Preste atenção na dica de Carlos. Selecionar o menu, você vai descer aqui na antena, selecionar o AR, programas automático e selecionar a busca do canal digital. Tudo bem, deu para entender, mas se a TV não tiver o conversor digital integrado? É só estar adquirindo o conversor separado com a entrada HDMI para ter o sinal de autodefinição, que custa em média de R$ 299 a R$ 499, dependendo da função que o aparelho tem. O sistema de TV digital escolhido para o Brasil é o japonês, o que permite uma maior mobilidade na recepção do sinal. O Ministério das Comunicações deu prazo até 2016 para que os televisores já venham com o conversor embutido de fábrica. Na Bahia, as pessoas já se anteciparam. De acordo com o Sindicato dos Logistas de Salvador, no primeiro semestre de 2010, as vendas de televisores aumentaram em torno de 20%. Os números devem crescer ainda mais até o fim do ano. Mas a imagem e o som digital não vêm só da TV. Celulares e notebooks também podem captar o sinal da TV Itapuã. A sintonia também é muito simples. Ele vai fazer toda a busca do canal e pegar todos os canais existentes, todos os canais digitais existentes em Salvador. Após ele efetuar a busca, é só sintonizar aqui, ó, canal 5, TV Itapuã da DTV. Pronto, e já tá o sinal digital na telinha.